Fala galera, aqui é o Engenheiro Alex, vamos começar agora mais um vídeo de conteúdo. O assunto do vídeo de hoje é sobre laudo técnico de reforma. A gente recebeu aqui a pergunta do Douglas, uma pergunta muito interessante, que foi encaminhada aqui para a nossa lista VIP no WhatsApp, e eu vou ler para você. Ele disse bem assim, Boa tarde Alex, aqui é o Douglas, e eu gostaria de fazer a troca do piso da minha casa por um piso laminado. Antes de começar a reforma, o síndico me solicitou que fosse emitido um laudo técnico de reforma. Gostaria de saber como devo proceder e se realmente é obrigatório a apresentação desse laudo. Obrigado. Bom Douglas, obrigado por ter enviado a sua pergunta, realmente é uma pergunta muito interessante, porque a gente se depara diariamente com esse tipo de situações. É verdade que a maioria dos serviços, 95% dos serviços de reforma, é obrigatório a elaboração do laudo técnico de reforma. Só que nesse caso, por se tratar de uma troca de revestimento para utilizar um material que tem um baixo peso específico, o piso laminado tem um baixo peso, então não vai acarretar sobrecargas na edificação, e por consequência, não vai oferecer risco aos usuários. Vou até pedir para o editor colocar aqui uma foto de um piso laminado. É um material muito fino, de uma sobrecarga quase irrelevante, e quase todas as estruturas estão preparadas para receber esse tipo de sobrecarga mínima. E se você for trocar o seu piso, que provavelmente pode ser um piso cerâmico ou porcelanato, então você vai estar ali reduzindo a sobrecarga na estrutura. Nesses casos que não oferecem riscos iminentes à edificação, não é obrigatório a elaboração de um laudo técnico de reforma. Então nesse caso, você não precisa emitir esse laudo. Mas se ao invés de utilizar o piso laminado, você fosse trocar por um piso de granito, ou um porcelanato, aquelas grandes placas, nesse caso seria obrigatório que você elaborasse um laudo técnico de reforma. Nesse laudo, você ia avaliar, bom, essa estrutura está preparada para receber essa sobrecarga ou não, e você ia dar o seu parecer no laudo técnico de reforma. Então, como você vai apenas substituir para um piso laminado, não vai ser obrigatório você ir elaborar um laudo técnico de reforma. Obrigado, Douglas, por ter nos enviado a sua pergunta. Se você também tem alguma dúvida referente ao laudo técnico de reforma, quais são os serviços que precisa, quais são os serviços que não precisa, deixe aqui embaixo no comentário, eu vou ler cada resposta que vocês enviarem aqui, e quem sabe a sua dúvida não pode virar tema em um próximo conteúdo novo aqui. E também na descrição, eu vou deixar aqui materiais referentes ao laudo técnico de reforma, a um guia completo que eu explico como você elaborar, como você emitir esses laudos, e principalmente a como você aproveitar essa grande crescente por laudo de reforma, hoje qualquer reforma, a gente tem que elaborar esses laudos, e você pode ser um desses profissionais habilitados a trabalhar com laudo técnico de reforma. Bom, assim a gente finaliza esse vídeo, te agradeço por acompanhar a gente até aqui em mais esse conteúdo, um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.